Fala galera, tudo bem? Olha só, hoje eu peguei esse celular aqui, ó, é o J1 2016 O que acontece, mano? Ele tá... ele... a tecla de voltar não tá funcionando Eu abri e me deparei aqui, ó, que ele sofreu contato com água Se eu mostrar pra vocês aqui, ó Vocês podem ver que tem um... um filtrozinho aqui do lado, tá vendo, ó? Ele parece até um capacitorzinho, mas ele é um filtro E o que acontece? Esse aqui é o botão de recentes, esse botão tá funcionando Só que o botão de voltar, ele tá todo oxidado Eu fiz a limpeza e dei uma raspada pra ver se eu achava as trilhas aqui e não encontrei Eu não consegui fazer o jump daqui pra cá diretamente Então, o que que deu na minha cabeça? Eu peguei uma outra placa de um outro J1 que eu tenho aqui, sucata Porém, ele estava funcionando nessa parte aí dos botões de voltar e recentes Eu soldei um fio aqui pra eu poder... É... poder ir medindo na placa, né? Onde ele... aonde ele dava continuidade Coloquei meu multímetro na escala de continuidade lá Aquela escalazinha que apita Coloquei uma ponta aqui, né? E onde ele apitasse na placa aqui, eu sabia que era onde aquela pecinha... ela fazia ligação Então, eu fui medindo aqui, ó E eu vi que ele dá continuidade nesse capacitor, ó Resistor, desculpa, ó Viu? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa placa aqui que tá com defeito Vou soldar um fiozinho aqui Vou passar ele por aqui e vou soldar naquele resistor Perfeito? Vamos lá, vou fazer o procedimento junto com vocês E a gente vai testar depois pra ver se resolveu o problema ou não, tá? Já deixei o fiozinho separado aqui Vamos fazer o serviço Como ele tá tendo um pouquinho de trabalho pra poder soldar Eu vou meter um pouquinho de solda na pecinha No caso, do lado, pra não atrapalhar, né? Que essa pecinha é tipo uma mola Não quero danificar ela Vou dar um zoom pra vocês verem o que eu tô fazendo aqui É o máximo que eu consigo dar de zoom aqui na minha câmera Mas já dá pra vocês verem aí o que eu tô fazendo Coloco o fiozinho aqui, ó E já solda Pronto Esse lado aqui já tá feito o serviço Como esse fio é um fio esmaltado Não tem problema eu passar ele por cima de outras conexões Como vocês podem ver aqui o terra, né? Que é essa partezinha dourada que tá descascada da placa Como ele é esmaltado, ele não vai dar conexão com nada Passei o fiozinho aqui Depois eu posso até dar uma colada nele com alguma coisa Pra ele não se mexer Mas não vai ter problema, não Aqui atrás, o que que eu vou fazer? Deixa eu tirar o zoom agora Pronto Vou fazer a solda dele aqui no resistor Deixa eu pegar a lobsturi aqui Vamos ver o tamanho do fio que eu vou precisar Não quero deixar ele muito esticado Vou puxar mais ou menos assim E dobrar ele aqui Então se eu cortar aqui mais ou menos já vai dar Pronto Cortei o fio Deixa eu só tirar Isso aqui com a tesoura Eita Fazer a ponta no fio Um pouquinho de solda Como eu fiz esmaltado Precisa fazer essa ponta Senão ele não pega Meti foi solda demais Não tem problema não Pronto Fiz a pontinha A ponta dele acabou ficando muito grande Eu vou dar uma cortadinha Com a tesoura Pra dar uma diminuída Deixa eu diminuir Pronto Não, ainda tá grande Diminui mais um pouquinho Pronto Já tá no tamanho bacana aqui Pra fazer a solda Eu vou passar um pouquinho de estanho aqui também No lugar onde eu vou soldar No resistor aqui Porque eu não quero Depois que ficar Metendo o ferro de solda A toa É um lugar muito sensível Então eu quero soldar E já deixar ele fixo No ponto que eu preciso Eu sei Que a ponta que eu tenho que soldar É do lado de cá Então eu já vou meter a solda aqui Pronto Já dei uma estanhadinha ali Com a minha pinça Eu vou acertar aqui O local certinho Onde vai o O fio Pronto Vamos fazer a solda Pronto Fiz a solda Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou Hum Não ficou boa a solda não Pegou por cima só Soldar de novo Pra ficar direitinho Voltando aqui galera E vamos lá fazer a solda Deixa eu acertar a placa aqui Deixa eu dar uma estanhada de novo Que eu acho que Eu acabei não fazendo direito Vou pausar o vídeo Só pra ele poder fazer Essa partezinha de estanhar Já volto Pronto Pronto Terminei de fazer Estanhar o resistor Vamos fazer a solda aqui Deixa eu soltar do lado de cá Pra poder ficar mais fácil Agora vamos soldar aqui Deixa eu puxar a placa aqui Só pra ele poder soldar Estão soldando aqui galera Pronto Consegui fazer a solda aqui Deu um pouquinho de trabalho Que o negócio é pequeno Mas está feito aqui Vamos passar por aqui agora Fiozinho Vou até colocar a blindagem aqui Já pra ele não Não ficar mexendo Pronto Agora é só Fazer a solda aqui Se tem um pouquinho Um pouquinho aqui Prontinho Prontinho Cerço feito Está soldado aí Agora vamos testar Beleza Deixa eu colocar As pecinhas aqui Vou tirar o zoom Vocês não estão conseguindo ver nada O que eu estou fazendo Deixa eu ver se eu encontro O sensorzinho dele aqui Deixa eu ver onde foi que eu deixei Como aqui no gabinete Está encaixado aqui no case Colocar o parafuso Vou colocar o parafuso aqui Para poder segurar Acho que dois parafusos já dá Eu só quero testar mesmo Agora tem que achar o sensorzinho dele Onde foi que eu deixei Eu tenho aqui na caixinha Deixa eu pegar Vou colocar o bonito aqui Prontinho O sensorzinho no lugar Vamos colocar a tela agora E vamos ligar para ver Se o problema foi resolvido Galera Se esse vídeo está te ajudando De alguma maneira Só deixar aquele like Não custa nada para você Mas Vale muito para mim Tanto em Reconhecimento do meu serviço Como também em valor Que o O YouTube acaba pagando Uma amixariazinha para a gente Compartilhando conhecimento Com vocês Vocês não estão pagando Absolutamente nada Então Se eu estou ajudando Se eu estou fortalecendo vocês Deixa o like Comenta aí Se funcionou Se não funcionou Por que não funcionou Que eu Eu tento ajudar Às vezes Antes de eu responder Outro inscrito já respondeu Ajudando também E se inscreve Beleza Aqui a gente deixou com senha Mas dá para testar Ah tá A senha é um L Agora que eu lembrei Ela me falou Vamos ver se funcionou Olha que delícia galera Olha que delícia Tudo funcionando Perfeitamente Beleza Ganhei meu dinheiro Agora vocês também Ganham de vocês aí Beleza Valeu Até a próxima E falou